Eu queria iniciar com o assunto do projeto de lei 5595, que foi infelizmente aprovado aqui na Câmara Federal e que está agora no Senado. Vossa Excelência nos recebeu, eu quero agradecer, a uma delegação de deputados e deputadas que fazem parte da bancada da educação aqui na Câmara, mas também representando 130 entidades que organizam trabalhadores e trabalhadoras de educação, estudantes, professores e professoras. Este PL 5595, na verdade, busca tornar a educação presencial um serviço essencial, mas infelizmente não para melhorar o orçamento, pagar piso salarial aos trabalhadores de educação, melhorar as condições da escola, ter condições de aprimorar quadras de esporte que sejam cobertas. Não, ele visa essa essencialidade como forma de induzir o retorno às aulas presenciais no contexto desta crise sanitária e desta pandemia. O Congresso Nacional, através do Senado, instalou uma comissão parlamentar de inquérito que vai averiguar as responsabilidades por mais de 400 mil mortes no Brasil. Todos sabemos que o governo Bolsonaro está na mira desta comissão parlamentar de inquérito. Não que os senadores queiram, mas é que o Brasil exige saber por que o Presidente da República recomendou cloroquina ao invés de trazer vacina, por que o Presidente da República desdenhou desta crise sanitária, desta pandemia, chamando tudo isso de gripezinha, por que ele disse ir daí, por que ele disse que é normal, as pessoas morrem mesmo. E, assim, ele agiu durante todo esse processo de pandemia. Agora, é evidente, o Brasil sofre com esse procedimento, para além da crise da pandemia e do genocídio que acontece, porque nós estamos indo para 500 mil mortes, o Brasil sofre também com a sua economia, com a paralisação de serviços que são importantes, como, por exemplo, as escolas e o sistema educacional. Mas não pode, neste momento, simplesmente a Câmara Federal lavar as mãos e dizer abram as escolas, elas serão abertas, mesmo que não haja vacina, mesmo que as condições de cada escola pública brasileira, principalmente, mas também as particulares, não tenham condições para isso. Por mais que a gente tenha dito que muitas escolas no Brasil, mas são muitas mesmas, não têm condições de atender os estudantes, dando segurança da forma que precisa, muito menos sem a existência ainda da vacina, ou sem a prática de termos vacinados os trabalhadores de educação, sem dar condições de distanciamento aos alunos. Nós não podemos, simplesmente, fazer uma lei que obrigue este retorno nacionalmente. Então, eu queria agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco por ter nos recebido e recebido este documento que explicita os motivos que nós não queremos que esse projeto de lei 5595, ele seja votado no Senado Federal. Presidente, na verdade, fizemos, no dia seguinte que a V. Exª nos recebeu, uma audiência pública da Comissão de Educação, e o Ministério da Saúde esteve presente, a representante do Ministério da Saúde, deu um cronograma de vacinação, e este cronograma de vacinação para a educação, segundo ela, começa em junho, com uma segunda dose, em julho, se for Coronavac, e se for AstraZeneca, em setembro. Mas há um início da vacinação em junho. O que nós queremos reiterar aos senadores é para não apreciação deste projeto nesta quinta-feira. Bem porque este calendário, é claro, esperamos que não haja atraso, ele se inicia em junho. E prefeitos que estavam presentes na reunião e também secretários de Educação dos Estados, foram unânimos em dizer que este assunto precisa ser discutido em cada município e em cada estado. Não pode haver uma lei que determine este retorno da forma que foi feito. Então eu pediria a V. Exª que pudesse comunicar aos pares a necessidade de que a gente faça um debate sobre o retorno às aulas, levando em consideração a vacinação que começa no mês de junho.